No Pantanal de Corumbá, a natureza é a principal fonte de renda dos moradores. Uma dessas riquezas naturais são os camalotes. A planta, depois de retirada do rio, tem destino certo, o artesanato sustentável. Uma atividade que tem mudado a vida de muitos pantaneiros. Veja na reportagem de Cláudia Geiger e Argemiro Barros. Depois da inundação, a exuberância, os campos pintados de azul. Cor da flor dos camalotes. A natureza caprichosa pintou um sinal. O ponto amarelo na pétala é o guia de néctar, para ajudar os insetos a encontrar o lugar certo na hora da polinização. E as abelhas acertaram o alvo. Os camalotes estão por todo o Pantanal. Nos rios, essas plantas formam um complexo sistema de filtragem da água e também de esconderijo para pequenas espécies. É uma planta que produz muita biomassa e aparentemente tem um potencial muito bom para fazer algum uso dela, né, como bioenergia. A gente pretende quantificar e, assim, usar uma parte que não danifique o meio ambiente. Ivan Berger é um dos que pesquisam os camalotes. Ele mede as emissões de gases no processo de decomposição dessas ilhotas flutuantes. É uma forma da gente reduzir a emissão de CO2 duas vezes. Uma por usar uma biomassa e outra por deixar de usar um combustível fóssil para usar um combustível derivado de uma biomassa. A pesquisa ainda está em andamento, mas para um outro grupo de pantaneiras, esses camalotes podem ser transformados em artesanato. Valdionice recolhe até 4 mil hastes por semana e tem um jeito de retirar o camalote sem ameaçar a natureza. Desse aí você tira quantos talos? Desse aqui eu vou tirar quatro. E o resto, hein? O resto vai ficar para esprecher novamente. Depois de coletar os camalotes, tem um cuidado especial. Agora ele vai ser lavado, retirado toda a sujeira, vai ser lavado, para poder botar no sol para secar. Fica quanto tempo no sol? Cinco dias, durante cinco dias. Com os talos secos, é hora de usar a criatividade. O artesanato sustentável tem mercado garantido e é um mercado que cresce a cada ano. As mulheres pantaneiras descobriram nas fibras naturais uma fonte de renda extra. E elas já sabem que tecendo essas fibras podem até conquistar a independência financeira. O artesanato, ele proporciona uma renda extra para a mulher, né? Porque às vezes a gente gosta de comprar alguma coisinha, né? E às vezes o marido não quer dar o dinheiro, né? E esse dinheiro gera uma renda boa. Valdionice ensina a técnica de tecer camalote como as índias guatós faziam. Ela é a instrutora. Já mexia com isso há muito tempo, né? Desde criança que aprendi com a minha avó, né? Só que eu não tinha essas técnicas todas que vocês estão vendo hoje aqui, né? Realidade muito diferente de seis anos atrás. Conhecemos Valdionice e um grupo de mulheres que ganhavam a vida se arriscando nos alagados pantaneiros para catar iscas. Tem que ter coragem. Elas passam de quatro a cinco horas por noite, assim, dentro da água para pescar esses peixinhos aqui que são usados como isca. O problema é que para conseguir pescar esses peixes, elas precisam estar na escuridão total. Eu comecei aos nove anos de idade, né? Para ajudar a minha mãe a acabar de criar meus irmãos. E hoje em dia eu peço para ajudar o meu marido a criar meus filhos. Elas passavam a madrugada nesses alagados e durante o dia encaravam o rio Paraguai para chegar às lagoas em busca de outras iscas. E por mais que coletassem, não conseguiam ganhar muito em um dia de trabalho. A gente entrega bem barato para o dono de hotéis e eles vendem o dobro. Quanto que vocês vendem para eles? Nós vendemos a três e o máximo a quatro reais, só a dúzia. Hoje a situação é outra. As mulheres não se arriscam mais. Pecem o próprio destino e produzem peças que são mandadas para diferentes regiões. Nós mesmos já recebemos algumas visitas de pessoas que estão querendo levar o nosso material para fora. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Por isso estamos capacitando mais 20 pessoas nesse curso. Capacitação que mantém as comunidades tradicionais no Pantanal. Para essas mulheres, ex-catadoras de iscas, ex-pescadoras, donas de casa, mais que uma nova profissão, elas encontraram nos camalotes pantaneiros a beleza da criação. Legenda por Sônia Ruberti